O Espírito glorifica o Cristo João 16, versículo 14 diz Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim Graças a Deus Para compreender e vivenciar o trabalho do Espírito Santo Você deve tentar compreender a relação entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus Nosso Senhor disse que o Espírito viria como um consolador para os discípulos O Espírito revelaria a Ele em seus corações Os discípulos agarraram-se a essa promessa Eles não sentiram falta do seu Senhor Pois o teriam sempre consigo Isso fez com que eles orassem honestamente pelo Espírito Santo Pois eles ansiavam ter Jesus para sempre com eles Esse é o significado da mensagem de hoje Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim Onde houver o desejo sincero da glória de Jesus no coração de quem crê O Espírito Santo preservará a presença de Cristo Não devemos nos fatigar de esforços em busca da presença de Deus Devemos nos esforçar silenciosamente para residir na comunhão com Cristo Para amá-lo, seguir os seus mandamentos e fazer tudo em nome de Jesus Então, poderemos contar com o secreto Porém, poderoso trabalho do Espírito em nós Se nossos pensamentos estiverem sempre ocupados com o Senhor Jesus Seu amor, sua alegria e sua paz Então, o Espírito Santo graciosamente terá os frutos do Espírito Para amadurecerem em nós Ore junto comigo Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Eu elevo o meu coração aos meus pensamentos ao Senhor Eu me alegro com o seu incondicional amor por mim Celebro a sua alegria e aceito a sua paz Que o Espírito Santo possa edificar a sua presença em mim Quando eu me comungar com o Senhor Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre Amém e graças a Deus Compartilhe o nosso trabalho Comentem, deixem o seu like Se inscrevam em nosso canal Nos recomendem Que Deus nos abençoe Amém 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 Obrigado.